O nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, não deixou neste mundo algo que fosse de bom sem que ele tivesse nos recomendado. As evidências do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, são tão claras perante os muçulmanos para que os muçulmanos logo reconheçam com toda facilidade tudo aquilo que se chama falsidade no Islam. E aquilo que é verdade, os muçulmanos logo irão reconhecer que isto aqui é falso. As evidências do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, irão viver todos aqueles que seguirem a sua sunnah na orientação. E aqueles que irão negligenciar a sua sunnah irão viver na perdição. Mesmo os cáfires na altura, aqueles que não acreditavam no profeta Muhammad, na sua mensagem, mas uma coisa eles acreditavam. E uma coisa eles sabiam, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, jamais mente. Isso eles sabiam. Tal como consta no livro do Imam al-Bukhar, rahmahullah ta'ala, que o Maia ibn Khalaf foi dito por alguém, um companheiro de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse que você iria ser morto na batalha de Badr. O Maia ibn Khalaf era um homem com uma influência. Quando ele perguntou à pessoa, ao companheiro de Rasulullah, ele perguntou, quem disse isso? Ele disse, o profeta Muhammad. A partir daquele momento, ele perdeu o chão. Voltou para a sua casa e contou à sua esposa. Ouviste o que o companheiro do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse? Disse que eu serei morto na batalha de Badr. A esposa dele disse, você sabe que Muhammad não mente? E ele disse, sim, eu sei que Muhammad não mente. E ele disse, não vai para a batalha de Badr, porque irás morrer. Isso eu não vou. Mas que, sallallahu alaihi wa sallam, ele foi e morreu. Sayyidina Abdillahi bin Mas'ud, sallallahu alaihi wa sallam, no arda, ele próprio narra. Hadith, encontra-se no musna de imam Ahmad, sallallahu alaihi wa sallam, também narou o imam al-Bukhar, no seu adab al-mufrad. Quando o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, estava a fazer sijida, Abu Ujahal disse, quem de vós pode nos trazer, quer dizer, tripas de camelo para pormos por cima do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam? Sayyidina Abdillahi bin Mas'ud, radiallahu ta'ala, disse, eu era pobre, não tinha como. Eu não tinha forças para impedir. Então, fui a correr e chamei sua filha, Fátima. Fátima, quando o profeta estava prostrado, com as tripas nas suas costas, todos os cáfires, em companhia com o Abu Ujahal, estavam a rir. Quando sua filha Fátima, radiallahu ta'ala, veio remover a tripa nas costas, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Allahumma, alaika bi Quraysh, Allahumma, alaika bi Quraysh, o profeta, quando pedia, pedia três vezes, quando suplicava, suplicava três vezes. Todos aqueles que estavam a rir, ficaram em silêncio, começaram a ter medo. Só por causa de ouvirem a súplica do mensageiro de Allah, quando ele disse, Allahumma, alaika bi Quraysh, ou Allah, aqui estavam a rir. Mas quando viram o profeta a pedir Allah, a tomar conta deles, todos ficaram gelados, já ninguém fazia nada, porque sabiam que a palavra de Rasulullah não escapa. Não podemos ser nós, muçulmanos, a desmentir. É muito feio, nós hoje, desmentirmos um hadis, ou desmentirmos qualquer que seja a palavra, enquanto os que descriam, aqueles que não acreditavam nele, eles acreditavam em tudo que ele falava. Sayyidina Abdillah, ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, era um homem, primeiro, de uma família pobre. E ele também era muito fraco, era muito fino. As pessoas dizem, quando houve uma ventania, um vento forte, Sayyidina Abdillah, ia no chão. Adilá ibn Mas'ud, aquele que conhece, interpretar os hadis, aquele que sabe interpretar, aquele que era companheiro de Rasulullah, aquele que ouviu de Rasulullah, sallallahu ta'ala, ou Abdillah, você entra na minha casa, pode abrir a minha cortina, quando eu estiver no privado, até que eu diga, saia. O profeta, sallallahu ta'ala, disse, aquele que quiser recitar o sagrado, o Corão, tal como foi revelado, que recite, como recita Sayyidina Abdillah, ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, mas era um homem pobre, e era um homem fino, era muito fraco. E ele também dizia, quando lhe perguntavam, jejua, ele dizia, para mim, jejum, para mim, é o mais salate do que jejum, que significa, ele não conseguia fazer jejum, por causa do seu corpo, era fino, e ele preferia ficar, mais no salate, do que no jejum. Só que uma vez, o profeta, sallallahu ta'ala, ordenou a ele, que subisse, para uma árvore, para trazer algo, para Rasulullah, sallallahu ta'ala, e ele, como era fino, subiu na árvore, estava a tirar, numa outra narração, que ele estava a tirar, misuak, era uma árvore de Iraque, só que as pessoas, começaram a sorrir, companheiros de Rasulullah, começaram a sorrir, o profeta, sallallahu ta'ala, e era Rasulullah, disse, sallallahu ta'ala, juro por aquele, que em suas mãos, está a vida de Muhammad, aquelas duas pernas, na balança de Allah, são mais pesadas, do que o monte de Uhud, ele era fino, era de uma classe pobre, hoje nós fazemos isso, o profeta, está nos ensinando, não olharmos as pessoas, julgar as pessoas, pelo caso do seu nível, e ele disse, há pessoas, que irão aparecer, no dia do Qiyama, gordas, e não irão pesar, na balança de Allah, sequer asa de mosquito, gorda, pessoas elogiavam muito, esse bai, masha'ala, esse bai, esse bai, esse bai, esse bai, aquilo que nós achamos, que quando fala, respeitamos, quando tem dinheiro, é que fala, quando tem isso, é que fala, não é isso? E aquele que não tem nada, não fala nada, o profeta está nos ensinando, para revertermos, essa situação, não podemos viver assim, o profeta está dizendo, que Abdelá, suas pernas, que vocês estão a rir, que estão a dizer, que é fino, pesam mais, na balança de Allah, do que uma montanha, de Uhud, só pernas, imagina lá, o resto dele, um outro hadith, que é importante, esse hadith, foi narrado, por Ibn Mubarak, no seu livro, Azud, também narrou, Abu Nuaymi, no seu livro, Al-Hiliyatul Auliyah, Cheikh Albani, considerou um hadith, autêntico, hadith, importante, para os nossos irmãos, muçulmanos, ficarem bem, atentos, prestarem atenção, com, não só com os ouvidos, com o coração, também, existe, muita coisa, aqui no mundo, que a gente, acha importante, o profeta, o profeta, o profeta, de Sallallahu Alaihi Wasallam, passava, sobre um, um local, onde acabava, de alguém ser enterrado, as pessoas, acabavam, de enterrar alguém, e, eles estavam saindo, o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, disse, para eles, prestarem bem atenção, e para nós também, o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, disse, Rakatain, Khafifatani, Mimma Tahkarunahu, dois Rakatis, simples, leves, que vocês, não dão valor, são mais, importantes, para esse, que acaba de morrer, hoje, do que tudo, que vocês, tem no mundo, dinheiro, bens, todo esse mundo, não está a dizer, esses Rakatis, que vocês, vão fazer, agora, depois de Zuhur, esses são, Rakatis, grandes, são aqueles Rakatis, que você entra, não está ninguém, Allah, faz, sem qualquer importância, aquele que está lá, no dia que você morrer, aquele que já morreu, quando você diz, volta lá para o mundo, não corre para a conta dele, para ver o que está, para os filhos dele, procura a terra, um lugar, onde ele pode fazer, dois Rakatis, e Allah, lhe voltar de novo, para o Kabra, e são, dois Rakatis, que nós, aqui entramos, não damos valor, nós, só damos valor, quando perdemos, a vida, só tem valor, quando a gente perde, dois Rakatis, que muitos irmãos, em pouco tempo, salamu alaikum, ar-rahmatullah, salamu alaikum, já foram embora, não é isso? esses dois Rakatis leves, que eles não dão importância, é tão importante, para alguém, que já está, debaixo da terra, no seu túmulo, do que, todo este mundo, e todo o dinheiro, e todos os homens, importantes, que vocês conhecem, eles não dão, de querer vir aqui, eu quero ver meu filho, acabei de morrer agora, quero ver minha mulher, não, 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 não é isso que lhes importa, se Allah lhes dizer, levante, para o mundo, uma vez, é, procurar um lugar da terra, fazer Allah, fazer Sijidah, e voltar para o Kabra, e nós estamos a dar valor, o que hoje? É, trabalho, é, trabalho, não, não, trabalho, são coisas de Dunyá, que nós damos importância, e deixamos coisas, que são mais importantes, por isso que, o nosso querido e amado profeta de Allah, é um professor, é um educador, é alguém que nos chama a atenção, para coisas simples, a gente dar valor, e as coisas que a gente quer dar valor, tem que primeiro, pôr na balança, saber se tem, ou não tem importância, perante Allah, e não começarmos, somente julgar, por aquilo que são as vistas das pessoas, mas procurar julgar, conforme a vista de Allah, e o seu Rasul, Muhammad, sallallahu a'alaihi sallam, e jazá com o Allah, khair, e assalamualaikum, e rahmatullahi wabarakatuh.